Música Hospital Nacional Guido Valadares for dead atendimento ba paciente nebem moras grave. Se fica a vinheta e controlo qualidade no comunicação social, Hospital Nacional Guido Valadares, Sara Maria Xavier Hateteng, Hospital Nacional Halao Atendimento, ba paciente nebem moras grave, tambanei husu a comunidade nebem moras grave, cala todan tenki hakat ba iho facilidade nebem besi. Sara mas husu ba ina insinrua sira nebepartus normal, tenki ba partus e centros saude nebem besi, tambanei husu a comunidade nebem atupartus normal, mo salai hotu ba iho hospital nacional. Beleva a consulta iha centro saude com e pare nebem besi e tabose nebem, inclui sira nebem partus normal, tambanei husu a maioria iha siramai partus normal voto iha hangueve. Iha centro saude sirnei, concleta os equipamentos, iha mo se tenenia pessoal saude sira nebem ben treinado, itanei parteira sira e tem médico siram, no siram treinado iha partus most segura, inclui cuidados obstetrica, emergência obstetrica non natal, cuidados va iha caso emergência obstetrica non natal. Significa ca ta e tem médico no parteira sirnei ha capacidade poinsa atuzere caso emergência obstetrica siramai. Sirabel hallo parto ventosa, sirabel hallo parto, internazi annessa nebem ca o abortus, sirabel ha, atende inance nebem ca o hemorrhagia pós-partum, sirabel hallo fompo inante si Writing se направ les preeclampsia elikellampsia nos estilotando. Iha classrooms w bist me rapatsi purchasi va a comandade sirabo. Q detected se mora, nebemak latona na grave hater favorrida para ser a sociedade e comunitária. Sempre a saúde e comunitária é um foco de atendimento para fazer o atendimento caso a especialidade precisa intervenção para ser especialista. Dados geral, se aingueveja tudo, a rua e a fulano abril, todo fulano junho, tina a rinjo rua rua nulo resen rua, paciente inebetama e a banco urgencia, lihuse triazen hamuto, rihunsa nulo resen tolu, atos nem hito nulo resen rua. Afezinha Babo Lamberto da Silva, GMN.